Ao despertar eu cantarei, teu nome eu proclamarei No ritmo do teu coração, levarei a salvação Teu fogo em meu olhar, brilhando está A chama não se apagará, nas ruas do amor Refletirá, tua glória resplandecerá Tu jamais me deixará, em minha vida está Este amor em meu ser, pra sempre brilhará Tu jamais me deixará, em minha vida está Este amor em meu ser, pra sempre brilhará Vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Teu fogo em meu olhar, brilhando está A chama não se apagará, nas ruas do amor Refletirá, tua glória resplandecerá Tu jamais me deixará, em minha vida está Este amor em meu ser, pra sempre brilhando está Este amor em meu ser, pra sempre brilhará Vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Vives em mim, vives em mim Vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Pra sempre Pra sempre, pra sempre Pra sempre em teu amor Pra sempre, pra sempre Pra sempre, pra sempre Pra sempre, pra sempre Pra sempre em teu amor Tu jamais me deixará, em minha vida está Este amor em meu ser, pra sempre brilhará